O Peixinchão foi um sucesso enorme, você lembra? A gente foi até lá, mostrou aquele evento gigante, né? E muita gente teve a chance de fechar excelentes negócios. Quantas unidades foram vendidas? Mais de 600 unidades. Olha que loucura, gente! Agora essa moleza, essa loucura continua, e você ainda tem grandes peixinches pra aproveitar, comprando seu apartamento no Plano 100. Empreendimento Rossi, eles estão aqui com tudo esperando por você, inclusive com preço pequeno, não é isso? Muito bom! E nós estamos agora com o lançamento aqui do Vila Astúrias. Vila Astúrias. Muito bem localizado por sinal, não é? Vila das Mercês. Vila das Mercês. Ótima região pra quem gosta do ABC, pra quem gosta da Vila Mariana, da Saúde, do Jardim da Saúde. Porque a gente tá bem pertinho da Ricardo Jaffé. Isso, Complexo Maria Maluf, Avenida dos Bandeirantes, Rua Vergueiro, começo da Vinha Chieta. Comércio muito farto na região. Tem escolas também, tem shopping bem pertinho. E aqui você tem a opção de dois ou três dormitórios. Então tá ótimo pra você fazer a escolha e comprar o seu apartamento, com facilidade de pagamento, com financiamento, com prestações decrescentes. Vai ser muito gostoso viver aqui. Gente, Vila Astúrias, dois e três dormitórios com playground, projeto paisagístico bem caprichado, salão de festas, e é um condomínio fechado de apenas uma torre. Uma única torre. Então ainda dá privacidade, né, pros moradores. Com certeza. Olha que bárbaro. Não perca tempo não. Venha conhecer porque você vai gostar muito do lugar. Você vai gostar e vai viver bem no Vila Astúrias, tá certo? A construção é roce, né? E o acabamento é impecável. Acabamento todinho, todinho de primeira qualidade, com os parceiros já tradicionais do Plano 100. Perfeito. Louças, metais, elevadores, tudo de primeira, não é? Tudo de primeiríssima qualidade. Bom, então vamos falar do preço. Como é que a gente tá aí, Durval? O preço nós temos a partir de 590 reais mensais para apartamentos de dois dormitórios. A partir de 4... 580? 580. Você falou 590. É a partir de 580. É menor um pouco, né? E olha, com desconto pra esse final de semana, vá conhecer porque você não vai perder a chance de fechar um bom negócio, tá certo? Com certeza. O endereço, anota aí. O Plano é diariamente das 9h às 19h, na rua Coronel José Pires de Andrade, esquina com Dom Vilares. Qual é o telefone? 6722-0008. Incorporação e construção Rossi Vendas. Itaplan Imóveis. Não perca tempo, venha correndo conhecer porque você vai gostar e vai viver bem no Vila Astúrias.